Fala mais tecnologia, tô passando aqui pra falar uma notícia triste o nosso canal de tecnologia, ele foi hackeado aí na noite do dia 26 do 10 por uma empresa provavelmente russa, aí uns hackers russos que eles enviaram um e-mail pra parceria pra gente fazer um review de um jogo e quando eu baixei o arquivo pra fazer a instalação do jogo o Windows Defender, ele verificou que tinha um cavalo de troia nesse arquivo então eu removi o arquivo, apaguei tudo e três dias depois, na noite de segunda-feira, dia 26 do 10, às 10h50 eu perdi o acesso ao canal de tecnologia eles trocaram a minha senha, retiraram a verificação de duas etapas que eu tinha e foram trocando todas as informações que tinham lá pra eu poder recuperar a conta só que eu consegui verificar o meu e-mail de backup lá do Gmail que eu tenho um e-mail pra backup caso eu perdesse a conta e aí parece que o Google bloqueou aí o acesso ao canal de tecnologia tanto pra mim quanto pros hackers tanto que no canal de tecnologia eles conseguiram mudar por enquanto só a foto de perfil e a capa eles não removeram nenhum vídeo e nem publicaram nenhum vídeo o que é muito bom porque aí a gente vai continuar tendo os vídeos lá no canal por enquanto e também a gente não vai tomar strike porque eles não publicaram nada lá ainda e assim parece que vai ficar mais fácil pra gente recuperar o canal então eu pedi a ajuda de todo mundo aí que acompanha o canal, que gosta do canal pra poder estar compartilhando aí nas redes sociais e pedindo ajuda do YouTube e eu consegui ajuda aí principalmente com o Ale do canal Conexão à Tec que passou por esse problema também neste ano e conseguiu recuperar o canal ele me passou o contato de uma pessoa que consegue resolver esse problema e ajudar a gente a resolver e eu consegui entrar em contato também com o Team YouTube que é o time do YouTube que ajuda os criadores aqui no Brasil e no mundo inteiro sobre esses problemas que acontecem no canal e eu consegui já entrar em contato com eles e eles já estão verificando aí pra mim pra fazer a recuperação da conta só que eles falaram que pode que demora um pouco então pode ser que entre 3 a 20 dias eu ainda fique aí sem o canal recuperado então essa é a atualização que eu tenho pra falar pra vocês falar pra todo mundo ficar tranquilo a gente tá com o canal lá de tecnologia parado mas eu não vou deixar de continuar publicando os vídeos os vídeos que iriam lá pro canal de tecnologia vão vir para o canal GTEC Gameplay por enquanto então compartilha aí pra todo mundo que gosta do canal pros seus amigos aí para poderem irem nesse canal de tecnologia se inscreverem lá e assistirem os vídeos lá porque eu não quero deixar vocês sem conteúdo, beleza? e também agradecer aí a todos os meus amigos o TechDools, o canal lá do Teccell Smart a todos os amigos do Conexão à Tec a todo mundo que mandou mensagem pra mim eu não vou conseguir lembrar o nome de todo mundo muito obrigado a todo mundo que apoiou e tá ajudando a gente a recuperar o canal e em breve assim que recuperar o canal eu vou fazer outro vídeo lá no canal de tecnologia e vou publicar no Instagram e nas redes sociais pra vocês falando que eu recupero o canal então por enquanto só peço pra vocês continuarem fazendo suas orações aí mandando suas energias positivas pra que a gente consiga recuperar o canal e daqui a pouco vai ter vídeo novo aqui no canal, beleza? então é isso aí, uma atualização pra vocês muito obrigado por ter assistido esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal de tecnologia pra ajudar a gente a não deixar vocês aí sem conteúdo que é o principal, ajudar vocês a escolher o melhor produto eletrônico e não se arrepender depois nenhum hack ninguém vai impedir de eu continuar ajudando vocês, beleza? então é isso, nos redes sociais tenham de vista até o próximo vídeo abraços